Vamos lá, depois de matar um boss, vamos melhorar o personagem. Esse dublador é muito bom, mano. Já viu o meu cadáver? Será que o meu corpo apodreceu? Desculpe. Ah, tenho... Posso forjar armas para você. Vou comprar umas ideias dessa. Isso aqui é bom, mano. Consertar equipamento, ó. Consertar tudo, 1.200. Não, deixa pra lá. O velho teimoso só vai mandar você embora. Eu vou pegar outra pra melhorar, ó, Fernando. Não há muitas ferramentas boas neste tempo. Apenas alguns minérios servem para forjar armas. Mas usamos o que conseguimos. Agradeça que existe algo que eu posso fazer por você neste mundo. Sobreviva, por favor. Preciso de você comprar. Eu ficaria feliz em aliviar sua... Quando a maldição chegou... Caralho! E filho da puta! E fugi como um covarde. Quando percebi, estava aqui no Nexus. Desde então, nunca ultrapassei estes muros. Queria poder fazer. A dama das velas cuidou de mim logo que cheguei. Ela fala pouco, mas... Tem bom coração. Ela tem a mesma idade que minha filha teria hoje. Pobre moça. Presa aqui com os olhos cobertos de cera. Se ao menos pudéssemos ajudá-la. Se ao menos pudéssemos ajudar... Boa sorte. Cadê ela, mano? Não tem 25 mil almas. Cadê? Onde que ela está, mano? Eu tenho que melhorar meu personagem. Eu não sei onde essa vaca fica. Porque se eu morrer lá fora com essas almas aqui, eu perco tudo, mano. Olha um cara aqui. Se veio enfrentar os demônios. Se veio, liberte o sábio Freik e o visionário de sua cela em Latria. Vou ajudar você como puder. Deve ser, Marília. Não sei. ... esses básicos. O sábio Freik é a esperança da humanidade. Mas não tem o poder para salvá-lo sozinho. O mestre Freik é um grande homem que sistematizou a magia das artes da alma... ...para que humanos pudessem imitá-la. ... ao observar o estado de boletaria e os demônios que lá habitam, ele vai abrir caminho. Eu também não sei. É a primeira vez que eu estou jogando. Por esse e outros motivos, eu preciso ver o mestre Freik o quanto antes. Eu, é claro que fiz o possível para libertar o mestre Freik. Mas eu não tinha força suficiente, simples assim. Além disso, se eu fosse capturado, quem estaria aqui agora para buscar ajuda? Tá. Além disso, se eu fosse capturado... Ah, e dá para aprender a magia, Marília. Lança flecha de alma, bola de fogo. Essa aqui é uma que eu aprenderia. Olha, essa aqui bem apelona, colocar um inimigo contra o outro. ... ... Filho, eu sou guerreiro. ... é não e eu nem sei se eu tenho atributo para pausar né Marília tem isso também eu preciso aumentar a minha inteligência aí pô se eu fizer um guerreiro com inteligência não fica legal tá ligado o guerreiro tem que ser força força estamina e defesa mano e aquela aqui ó e está procurando o poder da alma não é e toque meu demônio a alma da mente chave para o éter da vida posso fazer mais seis um dos perdidos retirada de seu hospedeiro conceda força para que o mundo seja restaurado vai ser um dois um dois um dois isso aqui é bom também aumenta a defesa física destreza mano e aí e a mais a força também aumenta né a defesa física E aí bora mais seis show estamos ficando forte não que sua força ajude a restaurar um se tiver um final feliz eu aceito minha filha você não é de se jogar fora não parece uma mendiga mas me diga mãe tá deixa eu ver lá agora se eu consigo ajudar a galera a matar esse boss vou tentar fazer o que que não consigo usar mano então eu vou pegar aqui ó e aí o que 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 eu não consigo usar mano e aí o que 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 e não eu vou ler a descrição dela para ver se tem alguma coisa eu vou tentar usar aqui fora que aqui é onde o boss tá né eu vou ler a descrição eu vou ler a descrição peguei 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 sei lá velho depois eu vou ver como é que faz só para encher a vida ué só quem matou um arquidemônio pode passar vamos dar uma olhada por aqui né ver se tem alguma coisa se não tiver eu vou para a próxima área mano mas tem lugar aqui também que eu não explorei mano vou jogar só mais uma meia hora e vou sair hein galera vamos para cá nossa é muito escuro é Igor amanhã acordo cedo mano estou jogando já quase 4 horas já comecei cedo hoje comecei era 8 horas só vem ele ó ainda não bom Igor tava trabalhando mas eu vou ler antes de dormir eu leio eu não sei se o dragão veio para cá isso responde minha pergunta estou aprendendo a jogar filho aqui eu vim aqui velho eu já vim aqui aqui vai dar lá no mesmo lugar caralho filha da puta me pegou cara porra ah esse cara vai me matar mano tá né 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 Não, não, não. O dragão chato do caralho, meu irmão. Porra, Amael, tô pra caralho. Esse dragão é muito filho da puta, velho. Não, 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 não. Olha os caras aqui em cima. Ai, bicho. Sai da frente. Já te matei já. Tchau, seus otários. Eita, porra. Tomei uma flechada nas costas. Peguei um XPzinho. Dá pra melhorar. Jogaço, né, Fernando? Isso aqui, filho, você tem que jogar assim. Sem pressa, sem sono. Sem ver a hora passar. Tchau. E toque a alma da mente, chave para o éter da vida. Aguardarei seu retorno ao gos de demônios. Estou aqui por você e somente você. Porra, faltou um ponto, mano. Esse é o retorno ao gos de demônios. Estou aqui por você e somente você. E toque-me. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seus... Isso aí. Isso aqui é trabalhinho de coisa, mano. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Com suas almas... Sobreviva, por favor. Tá, aqui então eu entrei num beco sem saída. Vamos aqui, ó. Tem um ferreiro aqui, mano. Ó, aqui já dá para pedir ajuda. Nossa, ali tem um gigante, olha. Tacando pedra, olha lá. Picareta. Tem uma exclamação nele. É o Linus aqui, ó. Do estado do Vale. É um lugarzinho tranquilo. Aquela gente com olho de lagarto fica mexendo com pedras e não se importa com velhos como eu. Facilita bastante a minha vida. Posso fazer o que quiser. Sempre soube que Deus existia. Obrigado por me proteger. É, né, Igor? Muito bom, mano. Já ouviu falar. Não são fáceis de capturar, mas tem ótimas pedras. E eu sei onde tem um ninho. Ah, desculpe. Não posso falar. Sempre soube que Deus existia. Aonde está indo? Não, não posso falar. 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 Caralho, o cara pulou lá embaixo Se matou Pois eu que sou louco Vou fazer um negócio aqui, peraí É, o Linus é Eu chamei ele pra morar comigo Ele cagou e andou, viado Peguei, isso aqui é pra melhorar minhas armas Ele sempre foge de mim, esse bicho Aqui eu posso chamar o cara É, ele fala que não aceita Porque ele quer a liberdade dele, né? Nossa, viado Sai, sai, sai Tô pegando um bagulho chamado Lodo branco pegajoso Eu acho que isso não é lodo não, mano Isso aqui é tudo atalho, ó Mano, esse bicho é forte pra caralho, mano Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não sabia não, Igor. Não cheguei a ver então, não. Ele fala pra mim que não aceita porque... Ele gosta da liberdade dele. Ele gosta da liberdade dele. Ele gosta da liberdade dele. Mano, não vou ficar enfrentando esses bichos, não. Na moral, velho. Nossa, tem cachorro aqui. Corre. Aqui, o gordão. Viu o gordão, Marília? Apareceu. É, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu amo esse jogo, Mael. Esse jogo é uma série, né? Então, é Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Eu amo jogos, velho, da From Software. Amo. Na moral mesmo. É sim. Entrou em suas almas. Sem interesse, hein? Ó, perdi minhas almas todas lá em cima. Deixa eu tentar fazer o co-op lá de novo. Vamos lá, mano. Eu quero fazer o co-op pra farmar, tá ligado? Eu quero fazer o co-op lá de novo. Aí, pô, consegui. Agora eu consegui. Tá, vou colocar aqui do lado pra ver se alguém me chama. Pra vocês verem como é que é. Vou encerrar a gravação, mas vou continuar a live